E aí, guerreiros e guerreiras do Kona Exiles! Tudo beleza com vocês? Aqui é Rodrigo do canal Qual? X-Game! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal, galera! E hoje a gente vai falar aqui, ó, das comidas, é, do alimento aí do lacaio, pra ver o que que tá acontecendo e se mudou alguma coisa dessa nova atualização do Kona Exiles aí nos consoles, a atualização 2.3, galera! Então, eu fiz um vídeo online pra fazer esse teste e infelizmente não deu muito certo deu diferença em algumas coisas e principalmente aí a comida tava recuperando o padrão, tudo igual 5 pontos e aqui no offline eu fiz um teste e tem diferença, cada comida aí recupera diferente então aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, no lacaio ali no centro da tela embaixo tá escrito dieta, né? Eu até já fiz um vídeo sobre a dieta dos lacaios, mas pode ser que mudou alguma coisa então por isso que eu queria refazer essa dieta aí dos lacaios, o alimento dos lacaios, né? Então, como vocês podem ver, é, esses são os alimentos aí que eles usam aí pra se recuperar e também pra evoluir aí, é, o potencial do lacaio, né? Só que essa coisa de evoluir, deixa eu colocar aqui na outra tela pra vocês verem, ó, ali você vê atributos, né? Esse aqui tá com 14% de aumento de vitalidade e não sei se eles estão vindo já com esse potencial de porcentagem mas eu coloco o alimento lá no online, por exemplo, eu coloquei o alimento e não mudou tem alguns lacaios que não mudou nada no quesito aí de atributos alguns mudaram, alguns não então até vou colocar aqui, ó vou colocar aqui, deixa eu pegar uma comidinha aqui, ó essas comidas aqui que estão aqui é que são as comidas que a gente vai usar aí deixa eu até colocar faltando torresmo, ó são as mesmas que estão lá na dieta do lacaio vamos pegar aqui, é, a gororoba que eu sei que dá força, galera vamos ver aqui, ó ó, o Lia tá marcando aqui, ó 7% de aumento de força e 7% de aumento de vitalidade vamos colocar aqui a gororoba porque eu sei que a gororoba aumenta a força, galera vamos ver aqui, ó ele já comeu uma e veja, galera, não mudou então tem alguma coisa errada não sei se é algum bug mas não tá aparecendo ele tinha que aparecer ali, ó 14% de chance de aumentar força porque é o que dá a gororoba pra alguns funciona pra outros não então eu não vou falar dessa questão aí dos atributos beleza? eu vou falar só do aumento de força olha lá, ele aumentou 10% de dano, né e vou falar também de quanto recupera essas comidas então fique ligado aí eu vou colocar ele ali naquele local ali junto com mais um NPC ele vai levar dano e a gente vai conferir num por um aí quanto essas comidas estão salvando a vida do lacaio beleza, galera? deixa eu pegar esse aqui é, esse aqui pode ser essa moça vamos ver o que que ela vai melhorar aqui eu vou pôr uma comidinha aqui nós vamos colocar aqui por exemplo o... vamos começar pelo peixe aqui que acho que ele dá 3 de cura vamos fazer o teste aqui pra ver vamos ver se dá 3 de cura mesmo ó, ela tá sendo curada lá vamos ver quanto de cura que ela tá recebendo aqui exatamente lá 3 pontos de cura e 10% de aumento de dano beleza, galera? então o peixe dá essa porcentagem de cura vamos testar outra agora pra nós ver pra ter certeza, galera eu vou pôr um por um ali pra nós ter certeza do que que vai dar vamos colocar agora esse linha aqui pra ver eita mas que beleza, hein? vamos ver o que que vai dar aqui, ó colocamos e vamos colocar aqui agora nele o picadinho vamos ver o que que dá o picadinho aqui, ó já levou um dano aqui ó, o picadinho dá um ponto de cura a cada segundo, galera o peixe dá 3 então o peixe ainda é melhor dá também aumentado a força em 10% beleza? vamos pro próximo, galera? vamos testar aqui agora o banquete duradouro banquete duradouro é pra dar bastante, hein? cura vamos ver aqui quanto de cura ó, 8 pontos de cura, galera então o banquete duradouro a cada segundo ele dá 8 pontos de cura e aumenta a força em 10% também igual os outros, beleza? vamos pro próximo vamos pôr agora aqui o bife, galera pra ver o bife é pra ser 2 pontos se não me engano vamos ver opa olha lá, ó isso mesmo, galera 2 pontos a cada segundo aí de cura e dá 10% de aumento de dano beleza? vamos pro próximo comidinha aí vamos testar nesse aqui a gororoba melhorada, galera vamos ver coloquei aqui tá dando 9 pontos de cura a gororoba melhorada, galera muito bom aí uma das melhores aí que cura beleza? e 10% aumentada a força próxima comida vamos colocar aqui agora o pernil, galera vamos ver vamos ver já levou dano aqui quanto de cura que tá dando o pernil 4 pontos de cura por segundo e também aumenta a força em 10% vamos pra próxima comidinha vamos colocar aqui nessa o banquete exótico, galera vamos ver o que que dá se não me engano se não me engano dá 10 pontos beleza vamos ver exatamente, galera 10 pontos o banquete exótico você ganha aí de cura pro teu lacai a cada segundo e 10% a mais de dano de força aí fica mais forte o teu lacai vamos pra próxima comida bora lá vamos colocar nesse aqui o torresmo vamos ver o que que dá opa vamos ver o torresmo é o único que dá 25 a mais de força e um ponto de cura de cura bem pouco mas ele aumenta bastante a força aí do seu lacai vamos pra próxima comida vamos colocar nesse aqui o ensopado exótico vamos ver o que que vai dar olha, ele aumenta o dano em 10% e dá 7 pontos a cada segundo de cura muito bom esse ensopado exótico já coloquei a gororoba ali aumenta 10% a força e dá 6 pontos de cura a cada segundo a gororobinha aí que a maioria dos players usa aí nos lacais né galera então dá 6 pontinhos aí de cura a cada segundo beleza vamos fazer aqui um último teste pra ver como é que tá as curas do lacai ó fiz aqui um combate aqui com o lacai com as caveirinhas aqui ela ficou bastante ferida então vamos usar aqui a flecha de cura primeiro pra ver como é que tá galera aqui ó flechinha de cura muito boa aí antes da última atualização vamos ver agora como é que tá a flecha de cura fornece um pequeno efeito de cura o que parece aqui que tá sendo muito pouco a cura das flechas já não tem mais a utilidade que tinha antes vamos testar então agora aqui ó as ataduras vamos ver ele tá segurando aqui vamos ver é 7 pontos de cura que essa atadura aqui de infusão dá vamos ver a outra aqui vamos ver se essa aqui dá diferença que é a atadura bloqueadora vamos ver se dá alguma diferença ó dá 5 pontos então a melhor atadura dá 7 pontos de cura galera que é essa de infusão aqui ó essa bloqueadora dá só 5 e vamos testar agora o extrato de babosa vamos ver quanto de cura que dá o extrato que é esse aqui que é o puro né ó tá dando 10 pontos 10 pontos aí a cada segundo também muito pouco como vocês podem ver ali ó ele se cura muito pouco as curas aí do lacaio tá bem complicado então como vocês podem ver não tá fácil aí curar os lacaios as informações de aumento de força e de cura vou colocar aqui na descrição desse vídeo aqui em forma de texto ali e aí galera foi o teste das comidas aí dos alimentos como vocês viram aí testamos todas as comidas e também testei cada comida em cada lacaio pra não misturar né então aí a gente conseguiu ver a diferença e qual que salva mais o lacaio e qual que salva menos beleza então agora nós vamos lá pro online que eu vou mostrar como é que faz essas comidas não vou produzir elas mas vou mostrar aonde e quais são os ingredientes que vão pra fazer essas comidas bora lá fui e galera tamo aqui no fogão é tem que meter aqui a barriguinha no fogão se quiser fazer as comidinhas sem choro galera tamo aqui as comidas eu vou mostrar algumas porque a maioria vamos ver aqui a nossa dançarina linda aqui você pode ver ali embaixo no centro na dieta a maioria você assa na fogueira não precisa colocar ali no fogão é o caso do torresmo do picadinho que é a carne de feras o bife o peixe o pernil que você pega aí nos elefantes aí nos rinocerontes e a gororoba então esses cinco de cima ali primeiros e a gororoba que é a primeira de baixo na segunda linha da dieta você pega na natureza e eu vou dizer para vocês galera é o que esses mais vai usar as outras ali como não está dando muita recuperação eu sinceramente acho que não compensa você fazer mas enfim cada um sabe o que é melhor para fazer os combates com o seu lacai então como eu falei aqui você faz tudo aqui na fogueira a maioria então é só colocar aqui o carvãozinho na fogueira e está aí é só assar vamos ver aqui só rapidinho onde que libera aqui esses itens de cozinha aqui na aba de sobrevivência aqui para baixo em culinária primitiva você libera aqui a primeira fogueira já no nível 7 e tem outra fogueira aqui também no nível 16 e o fogão que libera várias comidas aqui você pode ver ali o primeiro fogãozinho no nível 29 você já consegue fazer o banquete exótico que aquele é uma das comidas de dieta do lacayo aí para você conseguir as outras comidas que não são assadas na fogueira você vai ter que conseguir a receita eu não vou mostrar a localização ainda vou fazer um vídeo especial sobre isso mas se você quiser aqui pegar a gororoba melhorada é nesse aqui cozinheiro especialista 3 em sopada exótico galera é outro que usa para os lacaios é ali do lado direito onde diz ensino é o terceiro item em sopada exótica você consegue liberar no cozinheiro especialista 4 e o banquete duradouro é o quarto item de cima para baixo você consegue no cozinheiro especialista 4 eu acho que está bugado porque os dois são 4 acredito que esse seja o 5 os três precisam aprender receita tanto a gororoba melhorada quanto o ensopado exótico e quanto o banquete duradouro tem que aprender no mapa mas como eu falei a folheirinha já resolve tudo sem esquentar a cabeça você não vai se preocupar e está aqui o fogão aqui tem algumas receitas o banquete exótico que você vai usar precisa de pernil ovo e frutinhas secas frutinhas secas é mais complicado você tem que pegar a frutinha nos arbustos que tem no mapa e colocar lá na secadora que daí sai essa frutinha seca eu não vou fazer a receita só vou mostrar aqui vamos ver o próximo item o duradouro você vai precisar de pernil que é o pernil assado que é aquela carne exótica que pega nos elefantes e nos rinocerontes você vai precisar de folha de babosa que pega nos rios em vários lugares nos rios tem aí no sul babosa e vai precisar também de sopa galera sopa vai ter que fazer aqui ó sopa precisa água purificada carne de feras que aí você pega aí nos tigres nas hienas aí e vai precisar de sal é um pouquinho complicado isso aqui galera vou dizer para vocês não compensa fazer pro lacai talvez para você usar compensa mas é bem complexo de fazer água purificada sal você tem que pegar aí você pode moer pedras aí no moedor então é meio complicado mas enfim aí a receitinha né só para passar para vocês e a última que está faltando é a gororoba melhorada galera o que precisa da própria gororoba ovo que você pega aí nas aves tem várias aves e também nos lombo grosso aí tem ovo então pega aí o ovo a pimenta você consegue aí colocando a fibra no moedor sai pimenta que é a especiaria ali né não é pimenta está escrito especiarias ali mas é uma espécie de uma pimentinha então gororoba ovo e especiarias beleza galera então está aí as receitinhas e galera para terminar aqui ó vamos fazer um opa vamos fazer um resumo aqui final dos nossos lacais galera então para finalizar aqui eu penso que essas duas comidas aqui são as principais não tenho dúvida disso fiz os testes galera de todos os lacais aí o feijão com arroz aí é a gororoba que além de recuperar cinco pontos ele aí também é fácil de fazer né galera é só colocar lá na fogueira semente e fibra e sai a gororoba então muito fácil de fazer e o torresmo você consegue lá no norte lá matando porcos tem muitos porcos aqui ó nessa região aqui então é só matar e passar o cutelo aí que você pega muita carne de porco que colocando lá na fogueira sai o torresmo galera beleza então essas duas carnes aí o torresmo é por que que é importante né porque ele dá 25% a mais de dano aí o lacai fica 25% mais forte vamos dizer assim então é muito interessante o torresmo pra você ir numa dg aí né pra enfrentar aí algum boss aí ele é muito bom por causa disso ele ganha mais força né e agora vai pro dia a dia né galera pra você andar por aí em todos os lugares aí coloca no lacaio que é sucesso beleza então foi aí o nosso resumo aí das comidinhas pros lacais espero que você tenha gostado dessa aventura e se gostou aí dá uma mão aí segue nas redes sociais aí no facebook no instagram aí tá o link tá na descrição e também se gostou aí desse vídeo não se esquece se inscreve aí deixa seu like e até a próxima valeu e aí 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 e aí